Mano, já faz sete dias que o meu gato não voltou pra casa O bicho é muito vagabundo, velho Não tá indo pra pegar as gatas, velho Mano, manda essa música aqui nos grupos da família E vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa E esse foi o começo de música mais aleatória que eu já fiz Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão Até você vir do nada e vir na sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Gato eu fiz meu corre né, em silêncio é sério Eu nem sequer postei story né Hoje eu boto qualquer Jordan que eu quiser no meu pé Deixo eles na volta só falando Abaixo do rastreador ninguém sabe onde eu tô Eu seguro meu plano Outra vibe, outra cápsula do tempo pra nós Só relaxa, se quiser eu boto o pão do meu gosto Cruz dessa cidade pra te ver Baby nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez se tu se sente feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha brato e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixei os inimigos em coma rezando pra minha vibe e acaba Tão pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Me abraça, se o mundo inteiro tá cruel Vaza, eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnobe Eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui danço descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vim do nada e me dá sua mão Ah, véi, voa muito fona galera E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Plutãozinho Mano, depois de eu ir fazer essa música Eu falei de que Femizinho Tava em lugar do posto, tá dando mó rolé Plutãozinho Sei lá Mas ele volta, ele sempre volta pra casa Plutãozinho Femizinho Plutãozinho Plutãozinho